Olha lá o Astro Raptor lá, ó. Ele tá no meio daquelas árvores. Ali, ó. E tá querendo vir pra cá. Certeza. Só que a gente ainda não tem filhote, então... Vai ser meio difícil pra ele caçar adultos. Se bem que a gente tem uma fêmea aqui que tá machucada, eu não sei bem o que que houve com ela. Talvez tenha sido uma briga entre casais. Não sei. Herrera versus Herrera, no caso. Mas ela tá machucada aqui. Ó lá, ó, correu. Ó, tá vindo pra cá. Ih, começou. Tá mordendo. Bora, bora, bora. Vamos pegar, vamos pegar. Toma. Ah, peguei. 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 Toma, mordi. Consegui morder algumas... Algumas vezes. Aí, ó. Mordi de novo. Ih, rapaz. Ai, tá atrás de mim. Toma. Toma essa. Morde, morde, morde. Ih, já era. A fêmea vai cair. Nossa, tomei mais uma. Ah, ele vai cair primeiro. Toma. Aí, galera. Dança da vitória. Bora. Se bem que tá todo mundo ferido. Vamos deitar, né? Não tem dança nenhuma. Tá todo mundo ferido. Ih, eu acho que só... Uh. Peraí. Tá todo mundo sangrando. Eu acho que a única que não ficou sangrando foi aquela fêmea que já tava machucada. Se bem que eu acho que ela tá sangrando também. Mas não parece. Tá, todo mundo tá sangrando. Todo mundo tomou mordido. Que derrota. Quatro aí. Tomando mordido pro austro. Eu tô chorando. Mas foi uma boa caçada. Aí, ó. Tô curado já. Vamos aproveitar e comer aqui. Me dá licença aí, fêmea. Deixa eu dar umas mordidas. Aí. Muito bom. Já tô recuperado. Sinto que eu já tô mais fortalecido. Vou tomar água agora. E a gente enche a barriga. O ruim é que essa água tem limo. Eu não sei nem como é que a gente tá tomando isso aqui, ó. Que nojo. Aí, ó. Só mais um pouco agora. Vamos lá. Vamos encher. E... Ih, rapaz. Triceratops. Ó. Tem um Triceratops pra lá. Outra herreira. Ó, chegou mais um herreira aqui. Eita. E aí? Bem-vindo. Bem-vindo ao clã. Bem-vindo ao clã. O cara chegou do nada o herreiro. Eu acho que ele escutou a gente ameaçando o Austro Raptor. E também os gritos. E provavelmente ele tava por perto aqui e veio correndo. Ó. Agora eu acho que eu escutei um... Drill. Não tenho certeza. Acertou, miserável. O pior é que a gente tá precisando de comida. Tudo bem que a gente tem a carcaça aqui do Austro. Mas... Ela não vai durar muito. Ó, foi pra lá. Ó. Pra cá. Ih, eu acho que são dois. Provavelmente são dois Drills tentando se localizar. Olha só. Sorte é nossa. Vocês podem gritar, Drill. Fiquem gritando à vontade aí. Hehehe. A gente vai chegar bem na manha. Só quero ver onde eles estão. A gente já tem carcaça agora, por enquanto. Não vou atacar. Só quero ver onde ele tá. Era por aqui, ó. Ali, ó. Ó lá ele correndo, ó. Ó lá ele. Sabia que tinha escutado. Viu? Ele tá procurando o outro. E o outro ali, ó. Tô querendo pegar ele. Ele tá comendo ali, ó. Ih, rapaz. Que pena que a gente não pode atacar, sério. Ô, outro! Foi pra cima. Ah, não voltou. Achei que ele tava... Caraca. O outro erreiro ali é guloso, né? Sumiu. Ah, o outro foi embora. O cara assustou ele, velho. Pra que assustar? Por enquanto a gente fica com a nossa carcaça aqui do Austro Raptor que a gente caçou. Na verdade ele quis lutar com a gente, né? A gente não foi mais defesa do que a gente caçar efetivamente. É mesmo, é. Agora estão comendo aí. Muito bom. Recuperem. Enquanto isso eu fico de olho aqui. Alerta. Como é impressionante, cara. A carcaça aqui do Austro já acabou. A galera gulosa aqui já se alimentou dela. Sobrou quase nada. Ó. Vocês ouviram isso? É o Drill. É os dois Drills. Estão ali, ó. Quer dizer, eu não tô vendo, né? Mas eu tô escutando. Depois a gente pega eles. Vamos só tomar água primeiro. O pessoal ainda tem que descansar aqui um pouquinho. Tem alguns que tem que recuperar. Se bem que é Drill, né? Drill não vai dar dano na gente. É fraquinho. Rapaz não é tão fraco assim. Não pra nós pequenos. Você subestima meu poder. Tá, mas vamos lá. Já dá pra caçar, pelo menos. Dá pra caçar. Vou alertar uns amigos aqui. Ver quem é que vai vir. Vou dar um grito. Localização. Oh! Eu acho que eu escutei Uta. Foi Uta que eu escutei? Ih, opa. Ó, tá todo mundo vindo. Alguns caras ali pro ninho. Beleza. Perfeito. Bora, vamos catar esses Drillusauros. Por aqui. Carnotauro, Carnotauro. Carnotauro. Galera, galera. Corre, 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 corre. Corre, volta pro ninho, volta pro ninho. Se bem que a gente não pode ficar gritando muito, né? Senão vai mostrar onde é que a gente tá. Tá, nos afastamos. Beleza. Galera recuou. Vamos só torcer pra que ele não tenha achado a gente. Localizado com o som, no caso. Mas eu tive que gritar pra alertar os outros. Ó. Ele tá pra lá. Ele tá longe, parece. Ah, beleza. Tá longe. Vamos colocar mais comida aqui. Pronto. Caraca, fiquei magro, véi. Eita. Não devia ter colocado tanto assim. Não devia ter colocado tanto assim. Aqui, ó. Bora, vamos comer. Vamos secar ela. Comer tudo. Aí, bom. Ali tem um psitaco que eu tô enxergando. Dá pra caçar ele também. E tem o avaceratops aqui atrás. Dá pra pegar. Já que aqueles drills a gente perdeu pro carno. Pelo menos eu acho. Os drills estavam pra lá, né? E o carno também. Então, a gente deve ter perdido. Só porque a gente ia fazer uma caçada épica agora. Doze segundos depois. Ah, chegou o carno. Olha ali. Peraí, é um carninho? É um carno pequeno? Olha só. É um carno pequeno. Ah, carno. Tá de brincadeira, né, carno? Tá de brincadeira querer pegar a gente. Ah, não. Vou morder esse carno só pra desligar. Toma. Aí, ó. Mais um que vai entrar pro nosso prato agora. Toma, morde. Vou morder, vou morder. Opa. Isso, carno. Vem, 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 carninho. Vem. Vem. Isso. Vem na minha aqui. Isso. Aqui, ó. Aqui tô eu. Aqui tô eu. Isso, isso, isso. Vem, vem, vem. Ah, ele não tá vindo, galera. Eu queria chamar... Eita. Nossa, ainda bem que eu pulei. Quase que ele pegou. Toma essa. Aê. Bora, 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 bora. Mais algumas mordidas e ele cai. Não. Não. Ah, não. Vai, não. Vou pegar dele a carcaça. Aí, já era. Vamos pegar dele e vou pegar ele. Não, a gente perdeu a fêmea. Os outros dançando em volta. Que feio, galera. Que feio. A gente vai ter que enterrar. Vamos enterrar dentro da nossa boca. Vamos comer. Não dá pra desperdiçar comida, né, galera? Não dá pra desperdiçar. Tem que comer, ó. Se alimentar. Nossa, que horror. Olha que isso. Olha que isso. É pra lá, bicho. Querendo aqui... Querendo aqui a nossa comida? Tem dessa. Aí, pronto. Vamos deitar do lado agora. E ficar recuperando. Aí depois a gente se alimenta e toma água também. Eu saí pra patrulhar um pouquinho. E aí eu escutei eles gritando socorro. E eu tô voltando agora. Vamos ver o que que aconteceu. Alguma coisa aconteceu pra eles ficarem gritando de perigo e socorro e ameaça. Tudo. Bora, bora, bora. Ih, olha lá, ó. Ih, rapaz. Eu acho que ele... Ih, é um sucumimo, véi. Sucumimo acabou de pegar um ali, ó. Nossa, tá as nossas carcassas também em volta. Olha o Drillzinho correndo ali, ó. Olha o Drillzinho. Ih, cadê o resto da galera? Ih, todo mundo sumiu. Ó, calma aí, Sucum. Calma aí. Aí, tô mordendo ele. Caraca, a gente já chegou e ele já... Ele eliminou mais um herreiro aqui, ó, caído, ó. Eita. Vai pra lá, sai das nossas carcassas. Quase que eu tomei uma mordida. Nossa, ó o Drill aqui, ó. Toma, Drill. Sai pra lá. Sai daqui, Drill. Vou ameaçar aqui o Drill. Fazer ele sair daqui. Ih, que isso? O Drill é agressivo? O Drill me atacando aqui. Socorro. Toma. Ah, já era, Drill. Toma, já era. Toma, mordi. Esse Drill vai cair. Cara, o Drill não cai, véi. É mais forte que nós. Falei que Drill era sinistro. Aí, ó, caiu já. Toma. Isso aí. Pode ficar com essas carcaças aí. Subimos. Aí já tem as nossas. Pelo menos o filhotinho tá... Não tá vivo, não. O filhotinho não tá vivo. Pô, a gente tinha um filhote também, não faz tanto tempo que ele nasceu. Se bem que os herreiros crescem meio rápido, né. Vocês viram, já tá um filhotinho meio sinistro, meio grande. Já foi eliminado, coitado, tão jovem. Não tem o que fazer. Acho que a mulher te destruiu o ninho. É, vamos destruir o ninho e sair daqui. Fêmea. Destrói aqui. Vou ficar em cima. Caraca, ela destruiu mesmo. Ô, louco. Bora, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Vambora, vambora. Vamos deixar pro scumimo. Sai daí, fêmea. Ih, a fêmea quase foi pega. Nossa. Bora, vamos recuar. Tô indo já, tô indo já. O outro aqui já tá aqui em cima. Vai ser rápido. Aí, tá vindo a fêmea. Beleza. Bora. Então é isso, pessoal. A gente vai saindo daqui agora. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando por aqui, então. Ficar numa vida nômade de herrassauros. Nossa, espirinho. Caraca, como pegou, velho. Que isso? Que susto. Eu fiquei em silêncio até. Vai pra lá, vai pra lá. Sai daqui, sai daqui. Bom. Pelo menos agora o pior já passou. Valeu, galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.